Desce com a pica, entra, oi sobe com a pica sai E picando com a mão no joelho e novinha safada você tá demais Desce com a pica, entra, oi sobe com a pica sai Desce com a pica, entra, oi sobe com a pica sai Piranha, safada, chama o João no WhatsApp pra poder entrar na vara Malandra, danada, tu só vem pro baile funk pra poder ficar safada O Júnior que vai mandar, o Júnior que vai mandar Virei covarde, virei covarde Esse é o DJ João, coleciona virgindade Pega a visão da viagem, pega a visão da viagem É cura a noite toda e ela fica apaixonada Desce, 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 caixota safada Desce, caixota safada Quem mandou se envolver, os criató safada Quem mandou se envolver com o TH sua safada Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Rick TBA na divulgação, né?